Prêm-se-mola-ba-ba-bi-su-a-na-ta-ki Prêm-se-mola-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Mãe de badeira láguela, pula badeira jai me Amém Oh, Namaste, Oh, Namaste Oh, Namaste, Oh, Namaste Oh, Namaste Oh, Namaste Namah shivai mula namah shivai Namah shivai mula namah shivai Aopani maah deeho boda mar HOe boda ho boda ho boda ho boda ho boda ho no Mãe re badeira lada e unha caja na raja em Apanie maha deba púja para baihthe lana Apanie maha deba púja para baihthe lana Hámará que bheja de lhe púl lodele Mãe re badeira lada lada e la púl lodele Mãe re badeira lada e unha caja na raja em